E te me quer Agora já era, ela já tá desapegada Largou aquele encosto, não quer mais saber de nada Cansada de sofrer, agora quer se libertar Ela quer sentar, quer jogar bunda pro ar Deixar ela vacilar, mas amiga quer zoar Ela quer sentar, quer jogar bunda pro ar Deixar ela vacilar, mas amiga quer zoar Ela quer sentar, devagar Deixar ela vacilar, provocar Embrazar Embrazar, embrazar Quer sentar, devagar Provocar, embrazar Embrazar, embrazar A brava das bravas já disse Pra parar de marra, desiste Sempre vem embrazando no paredão Só me deixa, a mão não existe Se ele sabe, eu sei também Eu posso ser do Betinho, Gabriel, Ronaldinho ou de ninguém Diz a pegada, soltar no mundão Poucas ideias se for confusão Só quer dançar, quer se acabar Você é gostoso com o copo na mão Tem da mina bela que muda a atmosfera Faz a sua passarela a cada canto desse mundo Mudo tudo, vai ser absurdo Agora ir a laje apontando todo no badulho Ela quer sentar, quer jogar bunda pro ar Deixar ela vacilar, mas amiga quer zoar Ela quer sentar, quer jogar bunda pro ar Deixar ela vacilar, mas amiga quer zoar Ela quer sentar, devagar